E aí galera, e o trampo não para né, tô na missão aqui agora fazendo uma 1.6, acabando de fazer aqui os fiozinhos né, acabei de colocar um LPC aqui, soldando ele, para a gente poder fazer com chip e depois deixar essa daqui com soft mode, aqui é 1.6 galera, isso aí, podemos parar né, tamo junto, corrido cara, entregar tudo esses trampos, prontinho galera, mais uma plaquinha chipada, 1.6, show de bola, olha só que maravilha, que bacana, isso aí pessoal, isso aí, plaquinha 1.6 rapidinho, já fiz aranhinha aqui atrás, e aí que coisa linda, acabei de fazer aqui né, aranhinha, show de bola, muito bom cara, muito bom, mais uma maravilha aí, valeu, tamo junto, isso aí galera, fazer o soft mode agora, nessa maravilha, plaquinha 1.6, vou deixá-la sem chip, só com soft mode, é isso aí, tamo junto, daqui a pouquinho a gente volta aí, na luta, sempre, aí galera, mais uma maravilha, destravadinha via soft mode, acabei de colocar um HDzinho de 80 gigas né, chip tá desligado aqui tá, só vou desligar o fiozinho do BT ali, mas já tá desligado aqui do LPC, já não aparece mais Evox lá né, que tá, um pouquinho mais para cá para o celular focar essa beleza, simples pessoal, fazer soft mode no Xbox, um lasher, instalei porque é mais rápido né, agora eu vou trocar os ícones, continuando o vídeo porque no zap só grava 30 segundos né, olha só que show de bola, agora eu vou trocar os ícones aqui né, tá tudo em inglês, dar aquele talentinho, colocar os ícones novo né, HDzinho de 80 gigas, show de bola, chipzinho já tá desligado lá, é isso aí galera, mais uma maravilha aqui, tá destravada via soft mode, agora esse chipzinho a gente vai usar na 1.4 lá, e é isso aí, desliguei, vai celular, foca, continuando o vídeo, vamos fazer a ligação novamente, ligar novamente, soft mode galera, simples fazer viu, bem simples mesmo, teve o CD do Outstandard entendeu, eu uso esse daqui ó, é AIDA, AIDA Ultimate FP, dá para fazer também com esse ZXB Instanner 5.2, dá para fazer, aí ó, show de bola, E aí galera, beleza? Muito boa noite para todos vocês, mais uma maravilha pronta, Xbox 1.6, Xbox clássico, show de bola, feito soft mode, agora instalando os emuladores e os jogos, para deixar essa maravilha pronta, a produção e alegria de muita gente. E aí galera, beleza? Finalizando aqui por hoje, olha só que espetáculo, compartilhar com vocês os emuladores aí ó, acabei de instalar, 3DO, infelizmente eu não tenho nenhum jogo aqui para mostrar para vocês, é só pôr o jogo e sair para o abraço. Atari 7800, ColecoVision, esse daqui é aquele, acho que é MSX2, se eu não me engano, Intellivision, MSX, CP System 3, LaserDisc, Delphine, que é o DDoS, da hora, FBA, Final Burning, Fuzi X, esse aqui é o, esqueci o nome desse emulador, que está com outro nome aqui, esse daqui, se eu não me engano, é aquele de PC também, acho que é Amiga, Amiga não sei o que, Killer Stink 1 e 2, Mami, Mami 128, esse daqui é o Atari de mão, que é o Linch, né? Nintendinho, PC Engine ou Turbo Graphics, né? Mega Drive, Neo Geo de mão, Odissei, esse aqui é difícil de achar, esse do Odissei, hein? Esse daqui é aquele Sega 1000 lá, Sega 1000 antes do Master System, esse daqui é aquele, puta mano, deu branco agora, mas é legalzinho, tinha de marca nesses jogos, Saturno, show de bola, apesar que Saturno não roda bem não, tá? No Xbox, Sony e Playstation roda legalzinho, Spectrum X é... cara, qual que é esse aqui? Eu não lembro, mas é legalzinho também, Nintendo 64, esse daqui é aquele tipo MSX também lá, esse daqui é outro como se fosse de PC Amiga, tipo aqueles jogos de PC da concorrente do DOS, na época lá, Lotus, sei lá, esse daqui é outro também, de Comodori, não sei o que, acho que é Comodori 64, Virtual Boy da Nintendo, eu tenho tudo, mano, Atari, show de bola, é... esse daqui é o Amiga, Amiga 32, da hora, esse daqui é o Sharp, cara, muito louco, joguinhos da Sharp que tinha, Game Boy Advanced, Neo Geo CD, outro dia eu mostrei pra vocês aqui no grupo, você põe um CDzinho e vai embora, igual do 3DO, é... Super Nintendo, esse daqui é... tem o nome certo, acho que é Comodori 2, se não me engano, Atari 2600, clássico, e outro de Super Nintendo aqui, beleza? Todos os emuladores aí, ó, né? Eu tenho mais alguns ainda pra colocar, mas hoje eu tô cansado, show de bola, e todos funcionam, viu? Show de bola, eu tenho ROMs de alguns, alguns tipo do 3DO, do Saturno, do Playstation e do Neo Geo, você põe um CD e pode jogar com a ISO também, beleza? Tamo junto, esse aqui foi feito soft mode, show de bola, tá? Plaquinha 1.6, e é isso aí, tamo junto, mais uma maravilha, que ficou pronta aí, ó, amanhã eu vou trocar os iconezinhos, mudar a dash, e deixar no esqueminha. Forte abraço, galera, valeu, tamo junto. É isso aí, galera, mais uma maravilha finalizada, amanhã eu vou dar um talento na carcaça dele, aí eu compartilho com vocês aí, tá? Os produtos que eu uso, como que eu faço, deixar ele bem, bem brilhante, show de bola. E é isso aí, tamo junto, amanhã acabar de instalar os emuladores, né? Show de bola, bastante emuladorzinho aqui, colocar os jogos também, trocar os ícones, colocar tudo em português, deixa eu ir mais rápido aqui pra o vídeo não ficar muito grande. É, escolher, eu já sei qual que eu vou escolher. Escolher esse daqui, que pra mim tem uma história, cara, Atari. Show de bola. Meu, 10 e 15, cara, cê é louco, tô desde as 9 da, uma 8 e meia da manhã aqui. Ó que louco. Hoje fiz 5 Xbox, mano. Graças a Deus, tamo junto, hein. Ó que da hora. Isso aí, galera, ó o sonzão. Amanhã eu vou configurar, colocar os ROMs. Isso aí pro abraço. Isso aí, pessoal. Gostei da música, hein, gostei da música, hein. É, só assim pra acalmar. Uhul! Tamo junto, galera. Amanhã eu vou fazer a limpeza dele. Olha a bagunça, ó. Olha a bagunça, pessoal. Pensando que... Todo lugar aqui tem Xbox. Isso aí. Valeu! Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.